Jesus Cristo participa da última Páscoa com os seus discípulos. A Páscoa havia sido instituída na noite do livramento no Egito e vislumbra o livramento final da morte e todo o mal. A seguir, Cristo participa da ceia com os seus discípulos. Aqui, seu corpo e seu sangue representam a entrega dele em nosso favor. Isso mostra a sua disposição em morrer em nosso lugar, seu espírito de serviço. Mas, a respeito de toda essa demonstração de amor, de amor altruísta, de amor salvador, qual a discussão que surge entre os doze? Quem deles seria o maior? Quem deles teria a mais elevada posição no reino que esperavam que Jesus estabelecesse em breve? Sabe o que impressiona? Eles estavam com Jesus há mais de três anos, observando todo o seu amor, seu exemplo, mas não haviam aprendido o essencial. Mas, amigos, não critiquemos os discípulos. Nós também somos assim. Nós também demoramos a aprender. O que Jesus lhes diz? Isso que vocês estão discutindo e planejando, é o que discutem e planejam os que amam o poder, os que querem honras. Mas vocês devem pensar e viver de modo diferente. Vocês não devem lutar por poder e por honra. Vocês devem viver para servir. O que acontece a seguir no capítulo, o sofrimento de Cristo no Gesemane, sua prisão e sua postura no Sinédrio, é uma demonstração clara de seu ensino. Ele vier para servir e para dar a sua vida em favor da humanidade. Que grande exemplo. Graças a Cristo, por ele ser o servo que deu a sua vida em nosso lugar. Graças a Cristo, por ele ser o servo que deu a sua vida em 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 sua vida.